E o carro do ator desaparecido, Edson Caldas, foi visto pela última vez em Japeri, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil está investigando esse caso. Edson Caldas Barbosa, de 29 anos, falou com a família pela última vez na sexta-feira. O ator, que também trabalha como entregador, enviou uma mensagem à esposa por volta das 10h30 da noite. Aí eu manguei e falei, poxa, você sabe que eu fico preocupada, porque você não me responde. Aí ele botou outro fazendo entrega. Na sexta, Edson foi visto em um bar de Coelho Neto na zona norte do Rio. Nos últimos dias, a família percorreu comércios da região em busca de informações sobre o paradeiro dele. Testemunhas contaram que viram o momento em que Edson deixou o bar e entrou em um carro com outro homem. Os familiares tentam encontrar imagens que mostrem a saída do ator do estabelecimento para identificar quem era a pessoa que estava com ele. A família teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que mostram o carro de Edson passando por uma rua com duas pessoas dentro. A gravação, feita em Japeri, na Baixada Fluminense, já foi enviada à Polícia Civil. Mas ainda não se sabe para onde o veículo foi, nem se o ator estava dentro dele. Dá para ver qual é o carro dele, porque é uma Fiat do branco. Só que o diferencial dela é que ela é toda branca com capô preto, entendeu? O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Os policiais já sabem que a última localização do rastreador do celular foi justamente em Japeri. O trabalho mais marcante do ator foi na novela Gênesis, da TV Record, que foi exibida em 2021. Informações que possam ajudar a desvendar o paradeiro de Edson devem ser enviadas ao Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177. É muito ruim ver meus filhos sofrendo, meu filho não dorme, meu filho não está comendo, mas velho, a mais nova que é agarrada. Toda hora fica, mãe, o amor vai voltar? O amor vai voltar? A gente só quer uma notícia, já são cinco dias sem nada.